Bom dia, boa tarde ou boa noite, ouvinte. Aqui quem fala é o aluno Felipe Prim e eu vou falar sobre o tópico modelo CAD e o tópico questionário. Eu sou Isabela Martini Pereira e eu vou apresentar a introdução do trabalho, mostrando algumas imagens do perfurador de papel e também vou apresentar a parte da pesquisa de exemplos reais de engenharia reversa, porém mais em um aspecto histórico. O meu nome é Lino Fervalho e eu vou falar um pouco dos esboços que nós criamos para iniciar o nosso projeto conceitual de engenharia reversa. Também vou falar um pouco na conclusão do nosso projeto. Eu sou a Sarah Tabela da Costa e hoje eu vou apresentar o projeto detalhar de todos os componentes do nosso conjunto e também vou apresentar a tabela com os tempos que foram necessários para fazer a desmontagem, a montagem, a modelagem de cada componente e a modelagem do conjunto. O trabalho que será apresentado a seguir tem como tema engenharia reversa e como equipamento um perfurador de papel. Os estudantes são Felipe, Isabela, Jennifer e Sarah Isabela. O professor responsável é o Josué Baza em Pereira e este é um trabalho de projeto de máquinas da mecânica 8. Os conteúdos abordados serão uma introdução, os esboços, o modelo CAD em imagens, os componentes e seus desenhos técnicos, uma pesquisa envolvendo as aplicações da engenharia reversa, os tempos de desmontagem e medição, montagem e modelagem, o questionário com as respostas do grupo e, por fim, uma conclusão com a retomada e fechamento de ideias do trabalho. Introdução Pode-se denominar como engenharia reversa ou em reengenharia a prática que tem como objetivo estudar o funcionamento e os princípios tecnológicos de um equipamento, mecanismo, sistema ou dispositivo a partir de sua desmontagem. Várias são as aplicações da engenharia reversa e essas mudam de acordo com o objetivo final da ação. Sua aplicação pode diminuir o custo e o tempo no desenvolvimento de um novo produto, além de poder aprimorar e ter a possibilidade de confeccionar adaptações a partir de um mecanismo já existente. Neste trabalho será apresentada a reengenharia de um perfurador de papel com o objetivo de desventar os seus mecanismos para fins acadêmicos. Aqui estão algumas fotos do perfurador de papel, a sua base plástica, a peça metálica superior, a base e suportes metálicos, os pinos de corte, os rebites, o pino de trava e as molas. Os esboços, chamados de croquis, são desenhos que refletem o produto sem muita informação técnica. Esta etapa é necessária para iniciar quaisquer projetos de produtos, para se ter uma ideia inicial e geral do objeto. Neste slide podemos ver de melhor forma as vistas do nosso croquis. Temos a vista lateral esquerda, a vista frontal e a vista superior. Modelo CAD Nosso modelo CAD foi desenvolvido no software Solidworks. Na primeira imagem temos um modelo em 3D, sólido, do furador de papel já montado, em vista 3D. Já na segunda imagem já temos o modelo em várias vistas, lateral, superior e frontal. Na próxima imagem temos uma vista explodida do produto. Então, todos os componentes do furador de papel estão ali desmontados. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre os componentes e vamos apresentar também os projetos detalhados, os desenhos técnicos. Primeiramente, eu trouxe aqui para vocês o desenho técnico do conjunto. Eu trouxe uma vista explodida e uma tabela com a identificação de cada elemento do nosso produto. O nosso item número 1 seria então a base plástica, que se encontra ao final do desenho, na parte inferior. E o material dela seria resina termoplástica e ela é apenas em uma unidade. O item número 2 seria a parte inferior metálica, que é feita de aço 1010 e também é apenas uma unidade. O item número 3 seria o suporte metálico direito, que também seria feito de aço 1010 e também possui apenas uma unidade. O item número 4 seria o suporte metálico esquerdo, que também é de aço 1010 e também é apenas uma unidade. O número 5, a gente tem os pinos de corte, no caso, que eles são feitos de aço 1045 e são em duas unidades. O item número 6, nós temos a parte superior metálica, que também é feita de aço 1010 e também possui apenas uma unidade. O item número 7, nós temos os rebites, um total de três unidades e também são feitos de aço 1045. O item número 9, nós temos a mola no sentido horário, que seria então feita de aço 1045 e também é apenas uma unidade. E o item número 10 seria a mola no sentido anti-horário, também feita de aço 1045 e também com apenas uma unidade no conjunto. É importante ressaltar que a folha que nós estamos utilizando para fazer os desenhos técnicos são no formato A3, para justamente facilitar na hora da apresentação e visualização dos componentes. A escala utilizada na visa explodida é a escala de 1 para 2, mas as escalas vão mudando conforme o elemento vai sendo apresentado. Bom, o primeiro componente que nós trouxemos aqui foi a base plástica. A base plástica, ela está representada em seu projeto detalhado em uma escala de 1 para 1, em uma folha A3. As formas da base plástica são formas simples, que remetem bastante a figuras geométricas e facilitam na hora das cotagens. Os furos foram o maior desafio, mas da mesma forma são cotas simples de se fazer e não houve grandes desafios para fazer o projeto detalhado da base plástica. E a base plástica, ela tem, então, uma rugosidade média de 1,6 micrômetros. No nosso segundo componente, nós trouxemos, então, a parte inferior metálica. A parte inferior metálica, ela também está em uma escala de 1 para 1, em uma folha A3. Nesse projeto detalhado, eu gostaria, então, de deixar destacado alguns detalhes importantes para a execução desse projeto detalhado. Primeiro, a vista principal que nós temos é a parte inferior, a parte posterior da peça. Ou seja, a parte de trás da peça mesmo. Por quê? Porque nela nós conseguimos evidenciar com maior clareza a espessura das paredes, já que essa peça nós podemos considerar que ela é oca, vamos assim dizer. Como uma vista auxiliar, nós temos, então, uma vista lateral e também nós temos uma vista de detalhe, já que as partes que têm as figuras retangulares e triangulares, elas são um rebaixo e uma elevação. Então, para evidenciar, então, essa altura, eu trouxe uma vista de detalhe para facilitar o entendimento e facilitar também a cotagem. As formas também são bastante simples, remetem bastante a formas geométricas. E a rugosidade média da parte inferior metálica é de 0,8 micrometros. O próximo componente que nós trouxemos foi, então, o suporte metálico direito. Eu confesso que os suportes metálicos, tanto o direito quanto o esquerdo, foram um desafio para modelar e também foram um desafio para que fosse feito o projeto detalhado de cada um. Esse componente, então, ele foi trazido numa escala de 2 para 1, para facilitar a vista, né, para facilitar também as cotagens, já que nós temos muitas cotas. E também, ele foi utilizado duas vistas em corte, para facilitar, então, a visibilidade de alguns detalhes internos que não seriam possíveis que fossem cotados apenas com as vistas laterais ou inferior ou superior. A primeira seção de corte que nós temos, que seria a A, ela está numa escala de 2,5 para 1, para facilitar, então, a visibilidade. E nela, nós podemos destacar, então, os principais furos e também o furo de engate do pino de trava. E no segundo corte, nós temos a seção BB, que também está na escala de 2,5 para 1. Nós, então, vamos deixar evidente os três furos principais da nossa peça. E também é importante ressaltar que a nossa peça, ela não está montada com uma chapa na estrutura final. Portanto, nós trouxemos dessa maneira para facilitar a cotagem. Nós trouxemos ela em chapa, já que mais tarde, durante o seu processo, ela é apenas modelada da forma final. Bom, a seguir, nós trouxemos, então, o suporte metálico esquerdo, que também foi cotado, foi projetado da mesma maneira que o componente anterior, que seria o suporte metálico direito. As únicas diferenças, então, são que, basicamente, eu mudei um pouco a forma de representar, já que facilitaria, então, as cotas, que são diferentes, apesar de serem peças bem semelhantes. E também, outra diferença bem importante seria o rasgo central, que não é preparado para receber o pino de trava, já que o pino de trava só é localizado em um lado do furador, que seria, então, o lado direito. É importante ressaltar que tanto o suporte metálico esquerdo quanto o direito, eles têm, então, uma rugazidade média de 0,8 micrometros. O próximo componente que a gente trouxe são os pinos de corte, já que são duas unidades na nossa montagem. O desenho dos pinos de corte, ele está em uma escala de 5 para 1 e também está em uma folha A3. As formas do desenho são bem simples de cotar, bem simples de entender também, e a rugosidade média do elemento é de 0,15 micrometros. Alguns detalhes tiveram que ser acrescentados no desenho para facilitar, então, a nossa cotagem. Para facilitar a cotagem do chanfro que existe na parte superior do pino, eu acrescentei uma vista em detalhe, seria, então, o detalhe A, que está representado no desenho, e ela está em uma escala de 20 para 1. Nesse slide, nós trouxemos o componente que seria a parte superior metálica. A parte superior metálica, ela se encontra em uma escala de 1,5 para 1 e também em uma folha A3. O formato da peça não são formatos simples, são formatos um pouco difíceis de representar no projeto detalhado, já que sua face se encontra em um ângulo em relação à vista superior, tanto até que as cotas dos cantos, dos filetes, foram, então, colocadas como verdadeiro raio. Já que, na própria vista, não é possível identificar com tanta facilidade qual é o raio verdadeiro e quanto que ele mede. Para facilitar também, usei a vista principal, que seria a vista superior, e como vistas auxiliares, as vistas laterais esquerda e direita. Em uma das vistas laterais, eu usei, então, uma seção de corte parcial, para a gente poder identificar a parte interna dos furos, e poder cotar também essa parte, que é diferente da parte de fora. A rugosidade média, então, da parte superior metálica é de 0,8 micrometros. Representando o componente de número 7, nós trouxemos, então, um rebite, ou, no nosso caso, três rebites. Os rebites, eles estão representados em uma escala de 6 para 1, e também estão em uma folha A3. O formato do componente é bem simples de cotar, bem simples de desenhar, e também, para ajudar na visualização e na cotagem, foi colocada uma seção de corte parcial, para podermos visualizar o detalhe interno, a furação interna do rebite. A rugosidade média, então, dos rebites é de 0,2 micrometros. Bom, o pino de trava é bem semelhante ao componente anterior, que seriam os rebites, já que, em sua própria estrutura, ele é um rebite, porém, com um degrau, uma elevação, para que possa ser feita, então, a operação de travamento do nosso equipamento. Ele está representado, também, em uma escala de 6 para 1, em uma folha A3. E, para facilitar, eu coloquei, também, uma seção de corte parcial, para ver o detalhe interno, a folhação interna, e também coloquei uma vista em detalhe, para facilitar a nossa cotagem. O equipamento possui formas simples de cotar, então, não possui grandes desafios, e a rugosidade média do nosso componente é de 0,2 micrometros, assim como os rebites apresentados anteriormente. Nos dois últimos componentes, que seriam as molas no sentido horário e no sentido anti-horário, nós trouxemos, então, um projeto detalhado, simples, com poucas vistas, que seria uma frontal e uma superior, e também uma vista em detalhe, uma escala de 30 para 1. A escala do desenho, em si, está em 4 para 1, em uma folha A3. As formas da mola são formas simples de cotar, e sua rugosidade média é de 0,4 micrometros. Pesquisa Engenharia reversa e suas aplicações na história São várias as aplicações da engenharia reversa encontradas na história, principalmente no ramo bélico, quando capturavam equipamentos do inimigo para descobrir as suas funções e desenvolver as próprias armas, aviões e embarcações mais aprimoradas. Falando sobre a Primeira Guerra Púnica, segundo o historiador grego Políbio, os romanos capturaram uma embarcação dos cártagos para desenvolver as suas próprias, e esta primeira foto é uma miniatura de um quinquirreme romano desenvolvido a partir do cartaginês. E durante as grandes navegações que ocorreram entre o século XV e o início do século XVII, os portugueses usaram as caravelas, embarcação que foi inventada a partir do contato com a cultura árabe na Península Ibérica. Além disso, na Primeira Guerra Mundial, o piloto francês Garros aprimorou vários armamentos bélicos. Porém, em 1915, ele foi atingido em seu avião e teve que pousar em território inimigo. Assim, foi capturado e não teve tempo para destruir o seu avião, que continha essas novas invenções. Após isso, o construtor aéreo Fokker se inspirou nos modelos de Garros e vendeu para os alemães. O resultado disso foi a derrota de vários aviões dos aliados que estavam em combate. E essa primeira foto é um avião de Fokker, confeccionado a partir da reengenharia do modelo de Garros. E agora, falando de Guerra Fria, o piloto iraquiano Munir Hedifa, que abandonou suas funções militares por motivações de discriminação religiosa, enviou um caça soviético que pertencia à Força Aérea do Iraque para Israel. Depois disso, os Estados Unidos e Israel praticaram engenharia reversa para estudar o modelo. E esse plano, feito pelo Serviço Secreto Israelense, foi chamado de Operação Diamante. E essa é a foto da aeronave MiG-21 em Israel. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os tempos que foram utilizados para fazer, então, a desmontagem, a medição, a montagem e a modelagem do nosso equipamento. Primeiro, nós temos essa tabela, no qual a gente dividiu, então, a primeira coluna contendo todos os principais componentes do nosso conjunto. Em seguida, a segunda coluna seria a medição, seria o tempo para a medição de cada componente. Depois, o tempo para a modelagem de cada componente. Em seguida, o tempo necessário que a gente teve para a montagem no CAD. E, por fim, a desmontagem física do conjunto. Primeiramente, nós temos, então, que a base plástica, ela demorou cerca de 10 minutos para ser medida e uma modelagem de cerca de 16 minutos. Já a parte inferior metálica, ela foi medida em 12 minutos e foi modelada em 33 minutos. O suporte metálico direito em 27 minutos foi medido. Em 31 minutos, ele foi modelado. Já o suporte metálico esquerdo, por ser um pouco mais simples, por não ter o detalhe que vai encaixado, então, o pino de trava, ele foi um pouco mais fácil de medir. Levou cerca de 25 minutos. Ainda assim, é um tempo alto, porque ele tem... É uma estrutura que não é regular, não é, não possui formas geométricas para a gente medir. E a modelagem do lado esquerdo foi mais fácil também, por conta dessa estrutura não precisar encaixar o pino de trava. Então, levou cerca de 28 minutos para a modelagem. Já o pino de corte, ele foi mais simples. A gente mediu em 7 minutos e modelou ele em apenas 10 minutos. A parte superior metálica foi medida em 10 minutos e a modelagem em 25 minutos. Os rebites, então, que eram um total de 3, mas todos eles eram iguais, eles foram medidos em 4 minutos, por ser uma estrutura simples, e foram modelados em 8 minutos. O pino de trava, ele foi medido em 9 minutos e foi modelado em 12 minutos. E as molas, que foram o meu maior desafio, que elas foram medidas em 6 minutos, as duas, porque elas são estruturas até que simples de medir, mas a partir de modelar, encontrei um pouco de dificuldade, por isso eu levei um pouco mais tempo para fazer isso. Porque a mola no sentido horário, eu levei cerca de 29 minutos, e a mola no sentido anti-horário, como eu já tinha pego o jeito de fazer, eu levei um pouco menos, que seria, então, 27 minutos. A montagem do conjunto, né, no CAD, eu levei 25 minutos, porque foi ali que a gente começa a perceber alguns erros de estrutura, né, alguns erros ali de medidas que a gente vai consertando. E, por fim, a desmontagem, né, do equipamento, que levou cerca de 14 minutos, por ter uma estrutura simples, mas, basicamente, ao retirar os rebites e o pino de trava, toda a estrutura se desmonta. Então, foi rapidinho. Próximo tópico é o questionário, em que respondemos todas as questões exigidas no próprio. A primeira é, quais seriam as tolerâncias e ajustes existentes indicados para cada componente em suas interações com demais componentes? Bom, essa pesquisa foi feita em tabelas da ABNT sobre ajustes e tolerâncias para cada tamanho de cada componente. Falarei apenas a letra e o número correspondente a cada tipo de tolerância e ajuste, pois os valores dos ajustes e da tolerância podem ser vistos através dos slides. Base plástica F8, parte inferior metálica S7, suporte metálico direito S7 e suporte metálico esquerdo também S7. Pino de corte, furos M6, parte superior metálica J9, rebites, furos E8, pino de trava, furos E8 também. Agora, os pinos e rebites e pino de trava em si, não os furos em que eles vão encaixar. Pino de corte, M7, rebites E8 e pino de trava E8. A próxima questão é, qual o nível de acabamento superficial indicado para cada superfície dos componentes? Falarei apenas dos acabamentos em si, pois os símbolos podem ser vistos através do slide. Base plástica, superficializada, parte inferior metálica, suporte metálico direito e suporte metálico esquerdo, superfície sujeita a tratamento especial. Pino de corte, superficializada, parte superior metálica, superfície sujeita a tratamento especial. Rebites e pino de trava, superfície alisada, mola no sentido horário e anti-horário, superfície sujeita a tratamento especial. Essas informações foram conseguidas através de consultas a padrões da BNT e tabelas, assim como consulta ao próprio furador de papel e aos seus componentes. A próxima questão é, quais são os processos de fabricação necessários para a obtenção de cada componente? Mais especificamente para cada componente, pode ser observado através dos slides. Falarei de forma geral para não repetir os processos. Os processos são, injeção plástica, furação, conformação, pintura, laminação, usinagem, trefilação, processo de enrolamento, tratamento de melhoramento, entre outros que não pudemos encontrar. Esses processos foram pesquisados na internet sobre cada um dos componentes. Todas as informações foram tiradas de sites confiáveis, como o da ABNT. A próxima questão é, a partir da compreensão proporcionada pelo exercício da engenharia reversa, quais problemas, falhas, necessidades, lacunas foram detectadas no equipamento e que melhorias a equipe implementaria na construção de um equipamento a partir do que foi analisado? Bom, a primeira reclamação ou necessidade é, informações sobre os materiais dos componentes do furador. Foi muito difícil a obtenção dessas informações. Não vem na caixa do produto e não é de fácil acesso através da internet, não se acha. Precisamos fazer um teste de metalografia para descobrirmos que tipo de material foi usado no furador de papel. A próxima crítica seria, ou ideia, um manual de instruções com informações de como é a montagem desse furador e a desmontagem para facilitar a montagem depois do furador. Como é que é a montagem e a desmontagem? Quais são os componentes onde eles vão? Isso ajudaria bastante. E por último, o furador de papel foi dificilmente desmontado. Não foi fácil, pois os rebites e alguns pinos de trava estavam presos por pressão. Eles eram maiores do que o furo. Logo, foi muito difícil desmontar. E a montagem foi impossível, porque os pinos e os rebites, alguns, foram danificados e não tinham mais como entrar de novo nos furos. Nem mesmo por pressão, acredito que daria certo. Então, a montagem foi totalmente impossibilitada devido à forma de confecção do furador de papel. Já que alguns componentes têm os seus ajustes feitos por pressão, como já foi dito anteriormente. Outra questão é onde foi possível observar conceitos aprendidos nas matérias do curso nessa atividade. Primeiro é desenho à mão, croquis. Desenho técnico 1 e 2 foi muito útil, principalmente em modelagem. A utilização do CAD, o software Solidworks. Metrologia, muito útil nas tolerâncias e questão dos ajustes. Saio dos materiais, relacionado aos tratamentos de cada tipo de material dos componentes. Processos de fabricação, para entender como foi feito, como foi fabricado os componentes e o furador em si. Os revestimentos, pelos mesmos motivos. Soldagem, pois alguns componentes muitas vezes são soldados. E processamento de polímeros, pois um dos componentes é feito de plástico. E por último, a última questão do questionário, temos quais foram as lições aprendidas pela equipe. Bom, a engenharia reversa é um elemento de grande utilidade, principalmente dentro das empresas, que utilizam da razão dedutiva e do conhecimento do equipamento e seu uso. A razão dedutiva provém dos conhecimentos que adquirimos na área e na própria vivência. Foi extremamente interessante notar quantos conceitos que aprendemos ao longo do curso fazem parte da composição de um equipamento tão simples do nosso cotidiano. Mostrando desta forma uma complexidade que não é levada em conta no momento de aquisição e uso do produto final. Em suma, o que queremos dizer com isso? Um furador de papel parece uma coisa muito simples e barata até, mas não temos noção de quão complexo é a fabricação e a elaboração de um produto deste, no momento em que compramos. Neste trabalho foi discutida a definição de engenharia reversa, que é a prática que tem como objetivo estudar o funcionamento e os princípios tecnológicos de um equipamento. Através disso, foi feita a re-engenharia de um perfurador de papel, com o intuito de estudo do mecanismo e demais conceitos vistos durante o curso de mecânica integrada do ensino médio do IFESC, do campus de Joinville. O perfurador de papel foi escolhido através de um brainstorm, ou seja, uma suva de ideias através dos integrantes da equipe, e em seguida foi feita uma votação pela mesma. O equipamento foi selecionado com base na acessibilidade, que visa o preço e o impacto no cotidiano. As atividades desenvolvidas no trabalho foram elaboração de croqui à mão e modelagem CAD no Solidworks, confecção de desenhos técnicos, pesquisa em torno da aplicação da engenharia reversa na história, cronometragem dos tempos de desmontagem, medição, montagem e modelagem, e, por fim, foi respondido ao questionário sugerido pelo professor. Os principais problemas durante a produção do trabalho foram especificar o material utilizado, a rugosidade e os ajustes do equipamento. Tão dificuldade veio pela falta de acesso às laboratórias do Instituto, devido à restrição perante a pandemia do Covid-19. Por fim, agradecemos aos profissionais do Instituto Federal de Santa Catarina do campus de Joinville por nos proporcionarem os ensinamentos necessários para concluirmos mais essa etapa. Legenda Adriana Zanotto